Fala galera do canal do Perinão, tudo beleza com vocês? Perinão na área, aqui tá tudo beleza. Meu nome é Thiago Perinão, eu falo sobre futebol de uma forma leve e descontra a ideia. Quase que eu esqueci a introdução, faz parte. Galera, vamos pra mais um vídeo de palpite, dessa vez o meu Manchester United enfrenta o vídeo real pela final da Liga Europa. Então fique após a vinheta para ver o meu palpite e a minha pequena análise sobre o que pode acontecer nesse jogão. Galera, final da Liga Europa, não é nenhuma Champions League assim e tal, né? Poderia estar na final da Champions, né Manchester? Mas não estamos na final da Liga Europa, então título é título, a gente entra pra vencer. Manchester United e vídeo real se enfrentam amanhã, quarta-feira às 16 horas. E aí Perinão, quem que é o favorito? Antes eu vou fazer aquele merchanzinho, vou pedir pra você que não é inscrito no canal do Perinão, se inscrever no meu canal, posto vídeo todo dia, posto vídeo de palpite, posto vídeo de react, faço pós-jogo do Corinthians, resenha, é, resenha, muita resenha, o canal do Perinão é muita resenha como essa que você tá vendo aqui, que é o meu palpite barra resenha pro jogo de amanhã. Então galera, se inscreve no canal que é bem bacana, não se esquece também do like, se quiser me seguir nas redes sociais, fique à vontade. Galerinha, Manchester United eliminou a Roma, um sonoro 6x2 no Old Trafford, e o vídeo real eliminou o Arsenal. Vamos pra parte mais legal do vídeo, que é a parte da resenha. Galera, é o seguinte, já direto e reto, pra mim o favorito é o Manchester United, não é porque eu torço pro Manchester, mas sim porque é o time mais forte. Manchester United, tricampeão da Champions League, campeão mundial, já ganhou a Liga Europa uma vez em 2017, ou seja, bem recente. Já o vídeo real nunca conquistou um título, nem espanhol, nem um campeonato espanhol, a Liga nunca ganhou a Liga e sequer chegou à final de campeonatos internacionais. É a primeira vez que o Submarino Amarelo chega à final de um campeonato internacional. O que seria interessante falar do vídeo real? Eu lembro com muito carinho do vídeo real de 2006, se eu não estiver falhando muito a memória, onde tinha o Riquelme, que chegou até a semifinal da Champions League, jogou muita bola, aquele vídeo real era fantástico, e acabou perdendo pro Arsenal, que foi pra final, e acabou perdendo pro Barcelona, do Ronaldinho Gaúcho. Aquele vídeo real foi o melhor vídeo real que eu já vi jogar. Na verdade, acho que foi o melhor vídeo real da história. E o vídeo real chega novamente. Galera, sem ser hipócrita, eu não conheço muitos jogadores do vídeo real. Até abri aqui o Transfer Market, até com ele aberto aqui, pra ver alguns jogadores de nome interessantes. Ao meu ver, o Paul Torres, que é o zagueiro da seleção espanhola, né? O Albiol também já é veterano, mas zagueiro da seleção espanhola também, jogou muita bola no Liverpool. O Alberto Moreno também é ex-Liverpool, lateral esquerdo. Dani Pacheco no meio campo. E o Alcácer na frente, acho que são os nomes aí mais conhecidos, caso eu não tenha esquecido de nenhum. O Manchester United, posso... Vou fazer o seguinte, eu vou escalar o Manchester que eu acho ideal pra amanhã. Eu não sei como o Soksear vai mandar o time, mas eu escalaria DG, o Ambi Saka, Lindelof, Maguire e Luke Shaw. Meio campo, Matic, Pogba e o gênio mestre, o deus Bruno Fernandes. Joga demais, Bruno Fernandes. E na frente, Greenwood, Rashford e Cavani. Esse é o time que eu considero os 11 titulares do Manchester United, mas o Soksear, assim como tudo técnico lá de fora, gosta de mexer. Galera, eu acho o Manchester United favorito, mas é aquela velha máxima. Um jogo, tudo pode acontecer. Vou torcer pro Manchester, apostaria no Manchester. Mais um jogo, 90 minutos, meu amigo. Não tem favorito. O Vídeo Real não chegou aqui à toa, eliminou o Arsenal. Se chega, se chega numa final, meu amigo, os caras vão dar a vida, vão dar o sangue, então pode apostar. Vai ser um jogo muito truncado, hein. Como de costume em jogos de final, vou dar um jogador de cada equipe, que eu acho que pode fazer a diferença. Por parte do Manchester United, bem óbvio, Bruno Fernandes. Os números do Bruno Fernandes são absurdos, cara. É um absurdo o número do Bruno Fernandes. Joga muita bola, muita bola mesmo. O Manchester United melhorou 500% com a entrada do português. Pra mim, o Bruno Fernandes é um jogador que pode, sim, fazer a diferença nessa final. E por parte do Vídeo Real, eu apostaria no Alcácer. Seu entravante, fazedor de gols. Começou muito bem no Borussia Dortmund, agora tá jogando no Vídeo Real. Tem o faro do gol, importantíssimo pro Vídeo Real. Acho que pode, sim, fazer a diferença a favor dos espanhóis. Gostaria de saber de você, galera. Qual que é o seu palpite pra final entre United e Vídeo Real? Deixe nos campos comentários aqui embaixo, que eu vou ler e vou responder, hein. Vamos torcer pro United ou Vídeo Real? Fique à vontade, galera. Muito obrigado por assistir do meu vídeo. Caso você não seja inscrito no canal do Perinão, é isso aí. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e comenta caso você quiser. Não, essa ideia você comenta pra ver quem é o seu favorito, fechou? Forte abraço do Perinão. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou.